Tudo bom, turma do Educar em Casa? Meu nome é Vinícius Farias e hoje nós vamos dar aula do oitavo ano de História, aula 1. Nosso roteiro vai ser o primeiro reinado, tá certo? Nós vamos estar vendo a luta pela independência, o reconhecimento da independência, a Assembleia Constituinte, a Constituição Autorgada, a Confederação do Equador, as questões de sucessão do trono português e a abdicação. Bom, primeiro reinado. O primeiro reinado durou de 7 de setembro de 1822 a 7 de abril de 1831, certo? O início do primeiro reinado foi a declaração de independência por D. Pedro I e o final a sua abdicação, certo? Vamos falar um pouco agora da independência do Brasil. Em setembro de 1822, D. Pedro I estava retornando da cidade de São Paulo para Santos e recebeu uma correspondência da coroa portuguesa enviada para eles. É interessante que vocês pesquisem para saber o que é que a coroa estava exigindo, né? Porque foi justamente esses fatos que levaram D. Pedro às margens do rio Ipiranga a declarar o desligamento do Brasil do reino português. A coroação de D. Pedro ocorreu em dezembro, na Capela Imperial, uma cerimônia privada sem participação popular. O Brasil tinha como regime político a monarquia constitucional, certo? Adotou esse regime. A declaração de independência não foi um ato isolado de D. Pedro I. Ele tinha que ter o apoio, né? E ele buscou esse apoio junto da camada dominante da época, formada pelos grandes proprietários de terra e de escravos, principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. A organização da monarquia. Bom, a aristocracia rural desejava independência, mas não desejava transformações radicais. Eles não queriam a adoção do regime republicano e eles não queriam a abolição da escravatura. Assim, eles organizaram a monarquia brasileira garantindo seus próprios interesses. E entre esses interesses estavam a manutenção da unidade nacional, a manutenção do escravismo, que nós já falamos, a manutenção dos latifúndios, que são as grandes propriedades de terra, e esse regime perdurou até 15 de novembro de 1889, quando a república foi proclamada. Vocês observem e pesquisem que, quando ele disse que o regime perdurou até 15 de novembro, ele não está dizendo a influência da aristocracia. Ele está se referindo aqui à questão da monarquia. Por quê? Porque, na realidade, a aristocracia rural continuou fazendo valer a vontade dela, mesmo depois da proclamação da independência. Então, vocês vão ver isso no ano, a cerca da república, mas vocês fiquem cientes que, quando ele está falando disso aqui, ele está falando da mudança do regime de monarquia para a república. Para a maioria da população brasileira, não houve mudança. Vocês vejam bem que, nem participar da coroação de Dom Pedro, a população pôde. Então, o que é que acontece? A população simplesmente continuou como era antes, como era na época do governo português, sem nenhum tipo de poder de decisão, de interferir nas decisões. A economia brasileira permaneceu sendo essencialmente agrária e voltada para a exportação. Vamos fazer um exercício de fixação, turma? Vamos lá. Vamos completar o quadrinho, as linhas aí. Então, vamos lá. No primeiro reinado, a economia brasileira continuou baseada em uma produção essencialmente... Vamos lá. Falamos disso agora. Deu tempo? Já responderam? Então, vou lá. Tá? Essencialmente agrária, ok? Voltada para... Voltada para que mercado? Vamos lá. Para o mercado externo. Observem, quando você tem uma economia agrária que é voltada para o mercado externo, significa que a população do país não é privilegiada. Porque todo pensamento de produção do país é para fora, é para ganhar recursos para os grandes produtores. Viu? A luta pela independência. Os principais focos de resistência da independência do Brasil foram... Observem, nós aqui estamos falando de resistências à independência, tá? Então, Dom Pedro declarou a independência, mas alguns grupos que permaneciam no Brasil resistiram a essa declaração. E esses grupos, eles estavam muito concentrados na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Pará e na província Cisplatina. Vamos lá. Para... O que é que Dom Pedro fez para sufocar essas rebeliões, né? O que é que ele fez? Ele contratou... Porque o Exército Brasileiro tinha contingente, mas não tinha experiência. Então, o que é que ele fez? Ele contratou estrangeiros para comandar esse exército, ok? Entre eles, nós temos o Lorde Cochrane, Taylor, Labo e Greenfield, ok? Com a vitória do governo imperial sobre esses focos de resistência, estava assegurada a integração territorial do Brasil. Bom, lá na frente, nós vamos ver que nem toda essa integração territorial foi mantida, certo? Do Brasil da época, ok? A crise econômica e financeira. Bom, vamos lá. O Brasil, ainda na época de Dom João de Reino, fazendo parte do Reino de Portugal, tinha assinado com a Inglaterra alguns acordos. Quais são esses acordos? Bom, vocês vão pesquisar, vocês vão ver que principalmente são acordos alfandegários. O que é isso? Pesquisem também. Mas basicamente são os impostos que os países pagam para exportar ou importar produtos, ok? Os gastos com a estruturação do Estado brasileiro foram enormes. E em 1824, o governo contraiu novos empréstimos com os ingleses. Então veja bem, para o Brasil adquirir empréstimos com os ingleses, o que é que ele fazia? Eles faziam concessões. Então cada vez mais o comércio entre Brasil e Inglaterra favorecia a Inglaterra, porque obviamente quem empresta o dinheiro, além de querer receber, ainda vai dizer o que é que ele quer em troca para emprestar aquele dinheiro. Vocês entenderam? Então a concorrência estrangeira de produtos manufaturados, está vendo? Baratos, impedia a industrialização do Brasil. O que é que isso quer dizer? O Brasil, quando consumia produtos industrializados de fora, principalmente da Inglaterra, pagava um imposto, cobrava um imposto barato desses produtos. Entendeu? E o imposto de importação barato desses produtos também. Então era mais caro produzir os produtos aqui no Brasil do que importar da Inglaterra e desses outros países. Isso impedia que nós tivéssemos indústria, porque não valia a pena você produzir um produto no Brasil se você podia importar ele mais barato. Tá bom? Além disso, outro problema econômico era a questão da falta de um produto que sustentasse a economia. Vocês lembram que a gente falou lá atrás que a economia brasileira era o quê? Essencialmente agrária, voltada para a exportação. Mas os grandes produtos brasileiros que eram voltados para a exportação estavam com problema. Eles diminuíram por causa desses fatores aqui. Vamos lá? O açúcar perdeu grande parte do mercado mundial. O algodão passou a sofrer concorrência da produção dos Estados Unidos. O nosso açúcar era de cana. Outros países começaram a produzir açúcar através de outros produtos. O algodão passou a sofrer concorrência, como eu já falei, da produção dos Estados Unidos. O couro passou a ter concorrência da Argentina. O couro é produzido através do gado. E a Argentina começou a produzir esse produto também. E o tabaco, como a escravidão estava recebendo um grande combate, o transporte de escravos da África para o Brasil, pela Inglaterra, uma grande oposição. Então, o que aconteceu? O Brasil perdeu grande parte de sua mão de obra. E o tabaco necessitava dessa mão de obra para produzir. Então, automaticamente, nós começamos a ter problemas para produzir o tabaco também. Então, vamos lá. Um pequeno exercício de fixação, turma. Vamos lá. O que fez Dom Pedro I para enfrentar as rebeliões contra a independência do Brasil? Então, nós vimos isso aí, né? Ele tinha um exército, mas precisava de quê? Vamos lá, vamos pensar. Pensaram? Já responderam? Vamos lá. Dom Pedro I contratou oficiais estrangeiros para comandar o nosso exército, ok? Assinale a alternativa que não foi causada, que não foi causa, turma, da diminuição das exportações no primeiro reinado, ok? Então, vamos lá. Observe bem. Não foi causa, ok? Então, vamos lá, vamos lá. Já deram uma olhada aí? Então, vamos lá. Bom, o açúcar havia perdido grande parte do mercado mundial, correto. Não é isso? Nós vimos que realmente o açúcar perdeu o mercado, ok? O tabaco decaiu com a diminuição do mercado de mão de obra, mão de obra escrava. Está correto também, está certo? Então, essas duas não são, né? Porque elas estão corretas. E essa terceira, toda a produção do Brasil foi entregue a Portugal. Está errada, né? Isso não existiu. Então, vamos marcar a terceira, que é a opção que não foi a correta. Bom, quando o Brasil declarou a independência, nós já vimos as questões internas, né? Agora nós vamos verificar as questões externas ao Brasil, né? Fora do território brasileiro, né? Dos outros países. Então, quem foi o país que primeiro reconheceu a independência do Brasil? Bom, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, em 1824, dois anos após a Declaração de Independência. Então, por quê? Porque os Estados Unidos, eles estavam aplicando a doutrina Monroe, que o principal pensamento dessa doutrina se referia à América para os americanos, certo? Nesse caso, os Estados Unidos eram contrários a intervenções ou administrações dos europeus na América, certo? Então, como o Brasil tinha se tornado independente, em teoria estava afastado da coroa portuguesa. Logo, fazia parte do pensamento da doutrina Monroe, certo? Na Europa, a política da Santa Aliança, aqui já é o contrário. A política da Santa Aliança é um grupo de países que se uniu, eles eram absolutistas monárquicos e eles queriam a volta do absolutismo. Logo, eles defendiam qualquer pensamento que se referisse a algum reino europeu, ok? Como Portugal era um reino, então eles não estavam a favor da independência do Brasil, certo? Agora, observem bem, com paciência isso aqui. Quais são os países que formavam a Santa Aliança? Monarquias absolutistas, tá certo? Bom, a Inglaterra era uma monarquia. Será que a Inglaterra fazia parte da Santa Aliança? Pesquisem isso, que isso é importante. Porque, nós vamos ver lá na frente, que Portugal reconheceu a independência do Brasil por pressão da Inglaterra, tá vendo? Então, a Inglaterra era uma monarquia, mas não apoiava a Santa Aliança, ok? Então, a Inglaterra queria manter aqueles privilégios que eles tinham tido com as negociações com Dom João VI, então, eles não queriam ter nenhum tipo de conflito com o Brasil, certo? Visualizando que o Brasil já tinha conseguido, de fato, ficar independente, eles começaram a pressionar Portugal que aceitasse, reconhecesse essa independência. Dom João VI exigiu a indenização do Brasil, 2 milhões de libras estrelina, esse dinheiro, na realidade, foi posteriormente transferido para a Inglaterra, que Portugal devia dinheiro aos ingleses, né? E exigiu ter o título honorário de imperador do Brasil, certo? Logo depois, pesquise se o Brasil aceitou, acho que eu já falei, né? Bom, mas pesquisem, tá? Logo depois, a Inglaterra e os demais países europeus reconheceram a independência do Brasil, ok? Então, depois que Portugal reconheceu, a Inglaterra reconheceu, e os outros países europeus começaram a reconhecer também. Bom, pequeno exercício de fixação, galera, vamos lá, turminha. Qual foi o país a reconhecer a independência do Brasil primeiro? Qual foi o país a reconhecer a independência do Brasil primeiro? Tá? Vamos lá? Falamos disso aí. Ó, a segunda pergunta fala disso também. Foi os Estados Unidos da América. Ok? Então, os Estados Unidos da América foram, foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Qual era o princípio da doutrina Monroe e o que isso significava? Vamos lá? O princípio é bem simplesinho, né? E o significado também é super fácil. Ó lá, ó. A América para os americanos. Tá bom? Significava o quê? Que os Estados Unidos eram contrários a qualquer tipo de intervenção europeia, principalmente europeia, em território americano. Ok? E o Brasil faz parte das Américas, né? Tá bom? Então, vamos lá. A Assembleia Constituinte, turma. Bom, o que é a Assembleia Constituinte? Bom, o país tem uma carta magna. Nós vamos ver isso aí, aqui, né? Então, essa carta magna é onde estão todas as leis principais do país. Onde está lá determinado todos os direitos dos cidadãos daquele país. Tá certo? Dos cidadãos daquele país. Ok? Então, vamos lá. Em 3 de maio de 1823, foi instalada uma Assembleia Constituinte. Pra que serve? Pra fazer a Constituição. Ok? Integrada por quem? Por donos de terra e escravos. A turma da aristocracia, aqui, de novo. Certo? Advogados, o alto clero, militares e altos funcionários públicos. Então, pessoas que já eram totalmente relacionadas ao poder. Ok? Então, essa turma era a turma que já tomava decisões. Tá certo? Bom, já falei, né? A Assembleia Constituinte tinha a intenção de elaborar uma Constituição, uma carta magna. Os deputados provinciais estavam divididos em dois grupos políticos. Ok, turma? Esses deputados faziam parte lá da Assembleia Constituinte. Então, quais são esses grupos? O grupo português defendia a soberania absoluta para Dom Pedro I. Ou seja, o grupo português defendia que a última palavra seria do imperador. Quem tomaria as decisões finais seria o imperador. O grupo brasileiro defendia que a Constituição teria a palavra final. Certo? Então, o que quer dizer? Quer dizer que o próprio imperador estaria submetido à Constituição. Certo? O grupo brasileiro dominava a Assembleia, mas tinha um problema. Ele estava dividido em duas tendências. E essas duas tendências tinham problemas entre elas. Ok? Bom, a tendência conservadora era maior, certo? E ela era formada por grandes fazendeiros e comerciantes. E era... E seus líderes, isso é muito importante, eram José Bonifácio e seus irmãos, né? Martim Francisco e Antônio Carlos. Bom, o que é que é importante aqui? Nós temos que saber que esse cidadão, José Bonifácio, foi muito importante, tanto na proclamação da independência, como no segundo reinado. Então, é importante que vocês leiam e pesquisem sobre José Bonifácio. Certo? Nesse período aqui, ele, apesar de ter a visão conservadora do Partido Brasileiro, ele era ministro e fazia parte do governo de Dom Pedro. Ok? Bom, a área liberal era a área minoritária. Era formada por quem? Segmentos da camada média urbana, certo? Essa área pretendia reformas maiores. Ok? É bom saber que os conservadores, eles não queriam reforma agrária, por exemplo, que vai dividir a terra, não estavam preocupados com a abolição da escravatura, né? Apesar de que isso depois mudou um pouco, né? Mas eles não pretendiam reforma que desse autonomia popular. Tá certo? E aqui o grupo liberal, ao contrário, certo? Os principais líderes do grupo liberal eram Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira, que eram deputados. Tá bom? Então vamos lá. O projeto de Constituição, tá? Chamada Constituição da Mandioca. Por que Constituição da Mandioca? É bom que vocês pesquisem, mas tem a ver com o fato do voto censitário, tá certo? Então dê uma pesquisadinha, eu vou falar um pouco aqui, mas é bem importante que vocês conheçam por que se chamava Constituição da Mandioca. Ela previa o fortalecimento do poder legislativo, o voto censitário, que eu já falei, que significa dizer que a pessoa que só poderia votar que tivesse renda e a aversão aos estrangeiros, tá? Falando rapidamente desse termo Constituição da Mandioca, a Mandioca era a comida dos escravos. E quem tivesse a área plantada de Mandioca, significaria que tinha renda, ou pelo menos a posse dos escravos, certo? Então essa é um dos motivos, mas existem outros, é bom vocês darem outra pesquisada, como eu já falei. Bom, os irmãos Andrade foram os principais articuladores do projeto de Constituição, certo? Eles pediram, quando eles tiveram a discórdia do Pedro I, e pediram demissão dos cargos que ocupavam no Ministério. A partir desse momento, eles passaram a fazer a oposição do Pedro I. E como era do grupo majoritário, automaticamente o que eles queriam passou a valer, certo? Então, o que o imperador queria deixou de valer, o que eles queriam passou a valer, e a Assembleia Constituinte teve a tendência a aprovar o que esse grupo majoritário queria, certo? Bom, eles faziam a oposição ao imperador e usavam principalmente dois jornais. Olha, gente, o Tamoio é que é o jornal mais famoso, tá? Mas o Sentinela da Liberdade também era bem utilizado por eles. E por que o nome Tamoio, será que vocês conseguem pesquisar e descobrir? Eu sei porquê, viu? E é importante que vocês saibam também. Esse nome Tamoio era justamente uma alusão ao fato de que Dom Pedro I era estrangeiro. Só dou essa pista, vocês procurem o resto. Bom, vamos lá, turma. Dom Pedro I fechou a Assembleia Constituinte, porque ela já não representava os interesses dele como imperador. Representava os interesses de uma parte da aristocracia, mas não dele, tá? Então, ele cercou o prédio onde os constituintes estavam, certo? Em sessão permanente, certo? E automaticamente ele desfez a Assembleia, nesse momento, né? E criou um conselho, indicou pessoas, tá? Escolhidas nos estados, né? Para redigir a Constituição, tá bom? Então, a Assembleia Constituinte que foi convocada antes deixou de existir aqui, nesse momento, tá? Automaticamente o imperador fez o quê? Criou outra Constituição, tá bom? Essa daí favorável aos pensamentos que ele defendia, claramente, né? Então, essa Constituição foi chamada Constituição Otorgada. Por quê? Porque foi o imperador que criou ela e que sancionou ela, tá? Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I otorgou, tá vendo? Isto é, impôs à nação a Constituição que foi elaborada por aquele Conselho de Estado que nós já falamos lá atrás. Tá bom? Os principais pontos que foram colocados na Constituição. Monarquia Constitucional Hereditária. O que é que significava? Que ela estava apoiada na Constituição, a monarquia, e que passaria a autoridade do reino do pai para o filho, tá? Tá bom? Era hereditária, de pai para filho, né? A religião católica tornou-se a religião oficial, ou seja, o Estado e a religião se integraram constitucionalmente, certo? Sendo permitido às outras religiões apenas o culto doméstico ou particular, tá certo, gente? Então, a religião do Brasil era a religião católica, não poderia ter outra, a não ser que você se reunisse em casa e tudo mais, tá? Para que vocês tenham um nível de comparação, na República existem três poderes, tá? Na época da monarquia também existiam três poderes. Era o moderador, que era exercido pelo imperador, o executivo, que era exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, tá? E o judiciário, que era exercido por juízes e tribunais, tá? Outro ponto é ali, bom, é bom vocês estudarem o que é que o moderador fazia, o que é que o executivo fazia, tá certo? E o que é que o judiciário fazia, entendeu? Porque são funções diferentes em alguns pontos do que nós vemos hoje em dia. Hoje nós não temos o poder moderador, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Então vocês pesquisem aí para vocês saberem o que cada um desses poderes fazia, tá? Manutenção do direito de propriedade, ou seja, a aristocracia rural teve a garantia de que ia manter as terras que eles tinham adquirido na época da colônia, tá? Do Brasil-colônia. O voto indireto, tá? Porque tornou-se um estrado centralizado, né? O Brasil passou a ter um governo central, né? Unitário e autoritário, certo? Preservando a unidade territorial e política do Brasil. Então, esse voto indireto aqui significa dizer que a população não elegia diretamente os seus representantes, tá? Vamos falar um pouco da Confederação do Equador, tá? Foi uma revolta ocorrida em Pernambuco contra o fechamento da Assembleia Constituinte, tá? E contra a destituição do governador de Pernambuco, Manuel Paz de Andrade, por Dom Pedro I. Então, tá ali entre a Assembleia Constituinte e a Constituição otorgada e automaticamente houve essa revolução e o que aconteceu é que teve adesão do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, certo? Que adotaram a Constituição da Colômbia, que era liberal e republicana. O coronel Francisco de Lima Silva e o Lord Concrânio foram quem comandaram as tropas imperiais, né? Foram convocados Dom Pedro I, certo? E sufocaram o movimento. Paz de Andrade conseguiu se refugiar no navio inglês e Frei Caneca, um dos líderes do movimento, foi condenado à morte, tá? Então, o Império acabou com a Revolução, né? Bom, em 1825, Laverra e Riviera iniciaram a guerra contra o Brasil, a Guerra de Cisplatina. Turma, Cisplatina é a região onde hoje está o Uruguai, tá? Então, vamos lá. O que é que eles queriam? A província Cisplatina falava outra língua, tinha tido uma colonização espanhola, tá? Mas fazia parte do território brasileiro. Então, a Argentina deu apoio aos revoltosos, certo? E em 1828, certo? Houve reconhecimento da independência dessa região, que hoje é o país, ok? Portugal. Isso aqui começou a gerar um desprestígio do imperador, viu? Que além das crises financeiras, né? Passou a ter essa derrota, né? Questão de sucessão no trono de Portugal. Em 1826, morreu Dom João VI, tá? E Dom Pedro I foi nomeado seu sucessor, tudo bem? Ele abdicou em favor da filha, ok? Acontece que Dom Pedro I tinha um irmão chamado Dom Miguel. Dom Manuel reivindicou o trono, ok? Então, Dom Miguel, irmão mais novo de Dom Pedro, iniciou uma luta com a fidelidade de tomar a coroa. Dom Pedro I passou a enviar dinheiro para financiar a guerra, porque ele tinha interesse de manter a filha dele como a sucessora. E os brasileiros não acharam isso interessante, né? Não aprovaram isso aí. Bom, a abdicação. Bom, nós já vimos que Dom Pedro estava impopular por causa daqueles motivos que nós falamos, né? As questões econômicas, a guerra da cisplatina, o fato dele estar enviando recursos para Portugal. Bom, então no dia 7 de abril de 1831, ele abdicou, certo? Em favor do seu filho, declarou seu filho sucessor e partiu para Portugal, tá certo? Enquanto Dom Pedro de Alcântara era educado para ser o futuro imperador do Brasil, o país foi governado por regentes, ok, turma? Bom, vocês viram que aqui a gente finalizou a questão do primeiro reinado, né? Então nós vamos agora ver os exercícios, tá? Qual era a finalidade da Assembleia Constituinte de 1823? Vamos lá? Vamos lá. Elaborar uma Constituição ou carta magna para o país, ok? Depois que Dom Pedro I fechou a Assembleia Constituinte, quem ficou incumbido de redigir a Constituição? Lembram? Vamos lá. Um conselho de Estado, tá? O governo de Dom Pedro I enfrentou duas guerras que aumentaram a crise econômica do Brasil e o desprestigido do imperador. Que movimento foram estes? Vocês lembram? Então vamos lá. A Confederação do Equador e a Guerra de Cisplatina, ok? Bom, turma. Então aqui nós temos as referências que vocês vão fazer aquelas consultas que nós já falamos, né? Aqui mais referências, tá certo? Estão vendo aí? Pronto. E até a próxima aula.